Entra lá, Cíntia! Gente, só vai pra fora a bola. Olha, olha, olha! 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 Olha lá, sai, ninguém cobra. Ah, agora foi. Vou dar uma de técnica. Olha, 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 olha! Ó, gente, vamos organizar esse time aqui, ó. Uma fica lá, na ponte de banheira, a outra fica aqui. Tá louco, meu irmão, tá muito desorganizado isso. Não tem que ter lateral, só vai ter mais lateral. Ó, não tem mais lateral, hein? Pode jogar à vontade. Só meio de campo. O que é isso, Ju? O que é isso? Ô, Ju, acerta as contas dela que ela não vai mais trabalhar, mas vai fora. Escantei, escantei, eu não sabia que escantei. Escantei. Não vai tirar nada, não vai tirar nada. A gente tem batalha, quando bateram na peraça. Ó lá, ó lá, falei que não sabia? Escantei. É com medo. É, eu tô te preocupando. É, eu tô te preocupando. É, eu tô te preocupando. É com medo. Eu já vou morrer. Tá com a mãozona. Tem dois minutos que eu tô gravando. Não deu cinco minutos. É, eu tô te preocupando. Nossa, tem muito issues. Com a mãozinha. Com a mãozinha. Com a mãozinha. Com a mãozinha.